Segura o botão Caraca Que isso Falar baixo nem Cara, que desrespeito Cacete, dessa distância Como assim Como assim Oi Casada E mano, finalmente eu vou testar a build de artes marciais aqui no Elden Depois da última atualização Que eles buffaram elas, né, pra quem não sabe Agora ela tá dando mais dano de postura, né Basicamente no primeiro chute assim Eu já quebro a postura do inimigo Se ele estiver em posição neutra, né, não estiver atacando com um Hyper Armor Quando saiu o trailer da DLC do Elden Todo mundo ficou intrigado pra cacete com artes marciais Porque é uma coisa bem fora do comum, né No geral as armas todas da DLC Tipo a Milade As armas de artes marciais Katana da noite Katana estelar, né Todas elas tão como V7 bem fora do comum Bem fora do padrão, né Essa DLC trouxe muitas paradas Estilo puro anime, né Tipo a lança do Mesmer Os encantamentos e tudo mais, tá Muito da hora Então eu resolvi fazer uma build aqui Diferente da primeira que eu testei, né Primeira vez eu fiz com o Fé E usando os encantamentos do Crisol Essa daqui eu fiz uma de sangramento Mas eu tentei focar mais no dano físico E o sangramento vai ser tipo um bônus basicamente, né Então esses daqui são meus stats Esses daqui são os talismãs que eu tô usando Esse talismã ele aumenta a potência de chute Então é por isso que eu escolhi essa daqui A do Dane Que ela é mais focada em chutes, né Sempre dá chutes Pulando a chute Correndo a chute também Aí dá um buffzinho Acho que de 13% ou 15% Alguma coisa assim Eu não lembro muito bem Como eu vou estar jogando PVP Eu quero testar todos os skills que eu curto mais nela Então eu tô com uma linha inteira dela E uma linha inteira de arco Se eu precisar tirar de longe Alguma coisa assim Mas não precisa Eu gosto de usar várias armas iguais no PVP Porque acaba dando um elemento surpresa, né Tipo, o inimigo fica acostumado Que eu tô usando essa skill aqui Aí do nada eu troco Aí eu pego ele de surpresa e mato Então é muito bom isso Só que no geral não precisa, né Só uma arma já é mais do que o suficiente É que eu gosto de ter essa variedade na gameplay E como eu tô fazendo o vídeo, né Então fica bem melhor Então é, esses daqui são os skills que eu tô usando São os quais que eu mais gostei nelas, né Eu tô usando um arco embaixo de cada uma Assim fica mais fácil pra eu trocar de arma Eu consigo finalizar os inimigos de longe Se for preciso Esse daqui é a armadura que eu tô usando Esses daqui são os talismãs E é isso, mano Bora chegar amassando geral Chutando todo mundo na cara E estilizar em cima de todo mundo, velho Aí, ele engrave Nunca é bom cair aqui Sempre as gank pesadíssimo Mas como eu tô com paciência hoje Então demora Só vou aceitar tudo que vier pela minha frente Olha como eles vêm E aí, galerinha Ué, ele vai querer x1, será? Bom, eu não gosto muito de x1 assim Ficar fazendo clube da luta Essas paradas Mas... Dá pra testar, né Só não dá pra confiar Ele já tá bufando ali Tem que ficar esperto Nossa, tomei muito dano Pior que ele acabou me distraindo muito Ele já acostumou que eu usar naquela skill Tenta dar uma surpreendida nele Ele joga bem Ele joga bem Nice Tá, ele jogava muito bem, mano Entrou entre invasor Eles tão fazendo clube da luta, é mesmo? Só esperar o invasor morrer, né Porque até hoje eu não caí com nenhum invasor Que seja decente, pelo menos Nunca vi, mano Nunca vi isso, cara Geralmente os carinhas que invadem São muito ruins São muito ruins Muito ruins Tá Vamos esperar que esse daqui seja decente Vai só pra me contrariar um pouco É Tá, o host tá usando armadura pesada Eu quero ver como que vai ficar Eu quero ver como que vai ficar Contra ele Isso vai quebrar a postura mesmo, sabe E aí, mano Para O Aí eu já tinha começado o ataque, mano Foi mal Nice Oh Oh Tá dando stag, né, mano? Aí sim Eu cancelei o ataque dele Esse patch mudou totalmente o jeito que essa build funciona Porque agora tá muito bom, véi Antes os caras passavam Tipo, antes os caras simplesmente ignoravam todos os meus ataques Agora não Agora tá stunando, sabe Ó o mansão do Midra Eu gosto muito daqui Cara, o Midra é um boss muito top Eu queria que ele tivesse duas barras de vidro É muita falta de respeito, cara Ele não ter Ei, mano, chega aí Oh, caraca, apertei o botão errado Top Escolhi a skill errada na real Esse cara é muito bom Calma aí, galerinha Calma aí Que isso Os caras tão bravos Pô Ele foi tentar fechar outra entrada Levou o base aqui Caiu no conto do Zap 2 Zap 2.0 ou retorno Backstab Nossa, nossa A conexão do cara tá muito, muito, muito ruim Deu tempo dele me bater E só depois o movimento do Backstab meu que me pegou nele Aí complica muito mais Eles tão de timinho fechado aqui E só não trabalha em equipe Um completo o outro Só não trabalha em equipe Toda vez que eu entro aqui Um vai por uma entrada E o outro vai por outra Eu posso usar isso a meu favor O azul entrou e tá só olhando Meu sofrimento aqui pelo visto Eu acho que eu tenho tudo sob controle Ele me distraiu muito agora Olha esse azul cara O que ele tá fazendo O cara tá tirando minha concentração Acho que dá pra bloquear eles aqui Os móveis ficam parados ali Aí bloqueia o corpo O maior problema é que eu tô jogando contra chinês Literalmente Eu tenho que parar de gravar esse horário aqui Porque é horário prime na China Ficar caindo com os caras com a conexão toda ruim Não dá pra finalizar os caras É muito trabalho em equipe simplesmente Eu deixei com vida baixa um monte de vezes já Só que o amiguinho salva sempre Esse azul me atrapalhando O cara tá bloqueando meu corpo Se ele tivesse me atacando Ia ser tão mais fácil a minha vida Porque os três iam agressivar Aí eu ia saber melhor o que eu consigo fazer Só que com ele assim Me olhando Aí fica complicado Os caras não desgrudam nem um pouquinho Eu vou ter que ter paciência E tentar forçar uma abertura Qualquer abertura que eu tenho Eu consigo dar um dano muito bom nele Só que aí chega um amiguinho pra salvar Então eu não posso desesperar Esse que é o jeito certo De eu fazer Eles tão jogando do jeito mais certo possível também É Olha esse azul, cara Era só isso que eu precisava Tinha uma abertura Aí a gente já E aí, mano? Cara, a conexão dele tá muito ruim Eu esperei ele cair no chão O que você tá fazendo? Você tá tentando chamar teu amiguinho de novo É isso mesmo Chama, vai Chama, chama Seja feliz, mano Isso E agora? E agora? O maluco não aguenta um minuto sozinho, velho Gostei, tá? Gostei Os caras me deram um trabalho Eles estavam trabalhando muito bem a equipe, na real Eles estavam jogando do jeito mais certo possível Gostei, gostei Antigas ruínas de grau Urral Tá, são três caras e pelo visto tá vindo mais um Cara, se eles ficarem com magia de longe aí fica meio complicado pra mim Porque aqui não tem cover nenhum Tá muito nice artes marciais dando stagger assim É, o terceiro tá vindo também E é maguinho, né? É, aqui é fogo, velho Esses matos altos ainda não deixam ver direito os encantamentos que eles estão soltando, né? As magias Pra onde que dá pra eu ir agora? Acho que eu vou ter que descer mesmo Nossa, quase que falha o pulo É, olha o cara tacando nu aqui em mim Ih, tô sem estamina É fogo que aqui Lá em cima não tem saída Aqui embaixo também não tem saída, vamos dizer assim Só vai descendo Será que eles vão querer rushar aqui? O leão tá ali Nem ferrando que o leão tá ali, cara Ai, ai Olha ele vindo agachadinha Cheguei aí, galerinha Bora equilibrar o jogo um pouco Eu tenho meu cachorrinho aqui, meu pet Segura aí Ai, não sei O louco pegou ainda Nossa Tem que tomar cuidado Porque o leão me acerta também Esse cara ali não vai querer deixar eu curar, né? Então só vou rushar nele logo E aí, mano Por que que você tá sozinho, mano? Ai, ai Esse cara fica sozinho Ele não sabe o que faz, mano Tentar não matar o host Isso, vai pra lá Vai pra longe Nossa Eu falei que ele me acerta Boa Oh, ele tá com a espada da luz Oh, ele tá com a espada da luz Lá, né? E aí? Oh Cara, eu gosto tanto desse leão Cuidado com as costas aí Ele saiu atacando também Não tá nem aí Gostei, tá? Meu petzinho Ele é bravo, tá? Ele é bravo Fortaleza das sombras É, a bússola tá dizendo que os caras estão pra lá E a única coisa que tem pra lá É o elevador Então provavelmente os caras estão embaixo do elevador Só esperando eu descer pra fazer a armadilha, né? Geralmente quando tá assim eu percebo que É a armadilha Eu simplesmente saio Né? Porque eu não quero levar uma armadilha Mas Tá bom, vai Faz tempo que eu não morro Então vai ser engraçado Tá, vamos descer o elevador Que eu lembro Que eu me lembro Ele é quilométrico Simplesmente Enquanto isso já vamos Pensar em algumas coisas Dá pra se preparar aqui Esse mês aqui vai sair o Kong, né? O jogo do Goku Macaco lá Também vai sair a beta do Black Ops 6 Talvez eu só... Nossa, eu acho que eu só volto Eu vou jogar a COD Nem lembrava que existia a COD na real Mas eu acho que eu só volto Quando saiu a beta do Black Ops 6, né? Pra jogar alguma coisa nova, né? Então eu falando isso tudo E ainda não cheguei no final, né? É, é Sabia Os caras podiam ter ido pro boss Tranquilamente Mas não Eles tão aqui Gankando mesmo Ó A porta do boss é ali no fundo Tá, a galera Falhou um pouco o plano de vocês, né? Pô Você podia ter continuado andando, hein? Dá pra fazer isso Nossa, quase derrindo o cara Os caras estão ganhando com a espada Que cobre a área inteira ali, né? No! Mano, que safado Os caras, velho Nossa, tá dando um shoo de poke Toma aí na boca Ai, velho Os caras são muito comédia, cara Pior que dá pra ter morrido Bem fácil aqui, na real Não tem muita saída, né? Eles tão com a espada Blast Pra ficar cobrindo Olha a ponte Só tem a ponte e o túnel ali Não tem pra onde fugir